E a TV Sobrinho se encontra no SimServe, onde está acontecendo a Feira do Comércio. São três dias de feira, estamos aqui com a comerciante Noeli, da Lacore, que vai explicar um pouquinho pra vocês como está acontecendo e qual é a programação. Olá, tudo bem? Então, começou hoje às 9 horas, fizemos a abertura. São 14 lojistas que estão, a gente tem a praça de alimentação, vamos ter o showzinho às 7, 8 horas da manhã, na quinta, e na sexta-feira também, que são patrocinados pelo nosso amigo Regis, da InfoCel. E agradecer também à prefeitura por ter cedido o espaço aqui pra gente, senão a gente não ia conseguir fazer. E estão todas as lojistas aqui também. E é isso. E estamos com vários preços também. E qual o máximo porcentagem de desconto? Fala pro pessoal. Aqui na minha loja eu tenho coisa de 80% de desconto. Então tem peças que era de 100 reais, está por 20 reais. A maioria dos lojistas estão com desconto de 50, 60, 70%. Então é isso, são promoções, são valores, na verdade, com muitos descontos. Terça-feira, quarta-feira e quinta e sexta. É quarta, hoje é quarta. Ah, é, hoje é quarta. Quarta, quinta e sexta-feira. Nós estamos até, eu estou até perdida no horário. Das 9 às 21. Então, gente, você aí que trabalha até 6 horas... Ah, queremos dizer também, perdão, cortando, que a gente vai ter cervejinha aqui também, tá? E temos a Emporio também, que vai estar aqui trazendo os produtos dela, o queijo e cerveja e tudo mais. Então tem pra todo mundo, tem alimentação, tem preço baixo e um local coberto dessa vez, né? Fica muito mais prático pra trazer a família, né? Com certeza. E pode chover que a gente vai estar aqui. É isso aí, vem todo mundo, quarta, quinta e sexta, Feira do Comércio e Mundo Novo aqui no SimServe. É isso aí. Gente, obrigada e espero vocês.